Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Christian Lucas e olha o seguinte, já terminei de assistir a série Dark. Gente, a série é muito maneira. De vez quando aparece futuro, passado, presente, passado, futuro, presente... Que onda é essa, meu irmão? Assim, eu recomendo. Nesse vídeo aqui, como vocês já podem ter lido aí no título, Nesse vídeo eu vou estar falando sobre semelhanças da série Dark e da série Stranger Things. E lembrando, vai ter spoilers sim! Pianças desaparecidas Nas duas séries, tem uma criança desaparece misteriosamente. Que uma é o Will e a outra é o Mikkel. Esse desaparecimento faz com que uma quantidade de pessoas na cidade se juntem e vá procurar, espalhando cartazes de busca e as coisas. Will! 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 É a pequena cidade de Vinden. E agora, um novo caso de desaparecimento... Mas o mais importante é que as duas crianças estão vivas, vivendo num local onde que ela... Gente, passando um carro, meu Deus! Carro barulhento! Os dois garotos estão vivos, vivendo num mundo onde que eles contam com a própria sorte. Barbie e Eric. Infelizmente, parece que somente crianças que são importantes. Isso eu falo por quê? Nas duas séries, teve um adolescente que também desapareceu e ninguém se importou. Tipo... Tá, desapareceu. E daí? Como aconteceu com o Barbie e como aconteceu também com o Eric. Outras dimensões. Tanto em Stranger Things como Dark, as duas séries contém um local onde tem um portal. No Stranger Things, tem um portal que vai pro mundo invertido. E no Dark, tem um portal que faz uma viagem no tempo. Isso eu vou ser bastante. Portal de acesso. Assim como em Hawkins, que existe um portal para o mundo invertido debaixo do Laboratório Nacional. E no Dark, existem umas cavernas em Winden que possibilita a viagem no tempo. Laboratório de Hawkins versus a usina nuclear. Esses dois, eu posso falar que as duas séries possuem algo em seu limite que passa a ideia de conspiração. O Richie Nielsen e Joyce Byers. As duas mães foram incansavelmente procurar seus filhos. Elas não pensavam em consequências, só pensavam em salvar o filho. Já apesar dos pais, sempre pensaram que os filhos já estavam mortos. Como eu te encontro? O que eu devo fazer? A década de 1980. As duas produções contam com fortes influências oitentistas. Com música, decoração, roupa e várias outras coisas. Além disso, as duas também tem pegadas de filmes e séries antigas. Os Policiais. Nas duas séries, como eu tô falando direto, né? Em Stranger Things tem Jim Hopper, que fica procurando os mistérios do mundo invertido. E em Dark tem a Charlotte, que não se cansa também em desvendar os mistérios que acontecem a cada 33 anos. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no canal. Não se esqueça de me adicionar nas redes sociais. Então sempre essas duas estão aqui na tela. Também vou deixar na descrição e aqui nos cards algumas coisas que eu já falei sobre Stranger Things. E futuramente eu pretendo falar mais sobre o Dark. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Fui!